É apreciado e aprovado aqui pelos colegas da situação, o senhor acha que o momento seria diferente, que existem assuntos mais importantes, como é o caso de segurança, que tem preocupado a população nesses últimos dias? Seria interessante o vereador, o colega Paulo Valverde, trazer e não trouxe. Por que isso? Não, eu discuto pessoas, eu discuto ideias. Só que a gente senta aqui, um vereador chega aqui pedindo um requerimento para quem traga essa casa, algumas explicações, onde essas explicações estão todas elas no portal da transparência. Nós somos aqui vereadores, temos seis assessores, então você pode muito bem pegar esses assessores e ocuparem eles, pegando essas informações que estão aí, pessoas que até ele que é um profissional com relação do jurídico, conhece bem, é um profissional do direito, mas o que a gente discorda, enquanto ao invés de mandar pegar essas informações, eles fazem o que? Traz aqui para criar polêmica. Eu queria fazer um pedido a eles. Nós temos cinco vereadores da oposição, ligados ao governo do Estado. E eu queria fazer um pedido, cinco homicídios na região, cinco nessas 24 horas. Ao invés desse vereador estar aqui com esse neneném, dizendo que o requerimento aqui, onde as informações estão no portal, façamos o seguinte, juntamos aqui, vamos cobrar e pedir um apoio ao governo do Estado, para que contrate mais o pessoal aí, traga mais aquelas pessoas que estão na lista de espera da Polícia Militar, traga aquele pessoal que fizeram o concurso da Polícia Civil que estão na lista de espera. Vamos equipar a Polícia Militar e a Polícia Civil, nos intimidarmos mais do que viatura nova, comprar armamento novo, para colocar mais, a Polícia Militar já está fazendo um serviço forte aí na região, a Polícia Civil, mas fazer muito mais quando você traz, contrata esse pessoal e dá umas condições a ele com armamento. Quando você coloca a Polícia Militar e a Polícia Civil na rua, você inibe, combate esses vasos ruins que estão aí, e essa Eva Daninha que está aí, trazendo transtorno para a sociedade. Então eu peço aí aos vereadores, vereadores, vocês, ó, quando falam da segurança pública, vocês ficam, ó, pianinho, ninguém diz nada, ninguém diz nada, a gente não vê um requerimento da oposição. É só, Miguel, 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 deixa o prefeito trabalhar, deixa o Galeguin trabalhar. Não vê um solicitando do governo do Estado uma ação para dar o equipamento mais forte, para dar condições à Polícia Militar, para mais cota de combustível, pagar mais as diárias para que os policiais militares tenham condições de ir para os projetos de ligar. Dar condições a eles com o quê? Com estruturas novas. E combater trazendo mais contratação, vamos abrir mais concurso público, vamos chamar o pessoal que está na lista de espera. Cadê? Você viu algum vereador deles fazer isso aqui? Nenhum, ó, tão, ó, e a minha. Então, é fácil pedir, sugerir a vocês, juntamos. O povo nos colocou aqui, é para defender o interesse da sociedade. É essas sim as ações fortes que o povo espera dessa casa legislativa. Porque aqui é petroína, porque aqui é a terra da prosperidade.